E aí Luninha, tá pronta pra sua entrevista amanhã? Se com pronta você quis dizer super nervosa, sim, eu estou. Relaxa, eu acho que minha chefe vai adorar você. Currículo impecável, bonito e tão gentil. Não tem nenhum erro, minha secretária é perfeita. Bom, é o que veremos amanhã. Por agora eu só quero ver esse céu lindo. Linda mesmo, né? O que disse? Ah, é que tá lindo mesmo, o céu. O céu. Bom, eu vou entrando pra dormir. Você vem? Pode ir indo, Carter. Eu vou depois. Tudo bem então. Boa noite, Luninha. Ela é tão linda. Não sei até quando vou aguentar isso. Eu preciso falar com ela, mas... Ela deve me ver só como um amigo normal. É que merda. Bem que a Mari me disse. Bom, melhor afastar esses pensamentos e ir dormir. Amanhã é um longo dia. Bom, melhor afastar esses pensamentos e ir dormir. 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 Por que é que desvia do nosso planeta? Só pra ver, testemunhar o quanto a gente pode sucutar nos ombros O peso das memórias Se o mundo lá fora quer te apoiar Lembre que seu corpo é só o eras do mar Tudo que nós somos é apenas o que a gente faz A gente faz o que a gente faz Tô pronta, vamos pra não atrasar Ótimo, Luninha Uau, você tá muito linda hoje Ai, Carter, quer me matar de vergonha? Vamos logo Vamos então Her dream is hidden from the sun And it's sad to run She was just a girl Searching for love She was just a girl She was just a girl Searching for love Just a girl Oh, yeah Então, Luninha A sala é essa aqui Boa sorte e lembra do que eu te falei, tá bom? Ai, tudo bem Até mais Essa deve ser a famosa Luninha Ah, oi Mari Sim, era ela Para de babar e vamos pra sala Porque aqueles documentos não são nem sozinhos Bem-vinda ao escritório Lopes Qual o seu nome? É, muito obrigada É Luna Luna Fernandes Ah, sim Para a vaga de secretária e assistência pessoal Isso mesmo Nossa, o seu currículo é incrível Só uma saída do último emprego Mas... Bom Nem me apresentei Sou Jack Lopes O dono desse escritório É um prazer, senhor Lopes Sobre essa saída repentina do meu último emprego Eu... Não, não vamos falar disso agora Seus cursos e experiências são ótimos Eu quero ver isso em ação Você pode começar hoje? Hoje, é... Sim, claro Por onde eu começo? Calma, vamos de leve Vou pedir para alguém te mostrar tudo primeiro Vem comigo Senhor Foster Mostre a senhorita Fernandes o local E senhorita Fernandes Quando terminar Passe na minha sala novamente Tudo bem, senhor Lopes Tudo bem, senhor Lopes Com licença Luninha, como foi tão fácil? Não sei Acho que ele viu os dedos e... Sei lá Acho que gostou Espero que não seja por pena Não pensa nisso, Luna Você sabe que é capaz Vão ficar de conversinha e não vai me apresentar, Carter? Desculpa Luna, essa é a Marina É um prazer finalmente te conhecer Carter fala muito de você É mesmo? Ele também fala bastante de você Espero que seja bem Bom, deixa o papo pra depois Vamos ver logo o lugar Antes que o chefe venha matar a gente aqui Até mais, Mariana Até Bom, e a última, mas não menos importante Aqui é a sala dos arquivos Dá pra se perder aqui Eu tô tão animado, Luna, que você conseguiu vaga aqui Agora vamos nos ver bastante É O importante é que eu tô tentando voltar pra vida Não fica se preocupando Vai dar tudo certo É que tem vezes que... Não, nem mais uma palavra, Luna É seu primeiro dia Vida nova Mergulha nisso Muito obrigado, Carter Sem você eu ia estar no fundo do poço Eu te amo, amigo Bom Eu vou indo Não quero decepcionar o Lopes Ah, tudo bem Vai lá Eu te amo, amigo Ai céus Gostou? É maior do que eu pensava E, bom Tem bastante De lazer pros funcionários Sim, penso bastante neles Bom, acho que por hoje é isso Amanhã começamos de verdade Se você aceitar o contrato Eu deixei no seu e-mail Você pode ir pra casa agora Tudo bem Muito obrigada pela oportunidade, senhora Lopes E até amanhã Até mais, senhorita Fernandes Ela tem um jeito tão fofo Dá pra ver o empenho dela O currículo impecável e bom Absolutamente linda Sei que nem devia estar pensando nisso Amorzinho Ah, oi amor, como está? Acabei de voltar de umas compras E antes de ir pra casa Quis ver como está Vai almoçar comigo hoje? Não, não vai dar Tenho muito o que fazer hoje aqui Inclusive só vou chegar mais tarde Nossa, meu amor Mas tudo bem Só um beijinho antes de eu ir Até mais, meu lindo O idiota do meu maridinho Vai trabalhar até mais tarde Vai lá pra casa Tchau Bom, vamos ler esse contrato Ah, nada demais O que? E na casa dele? Não Eu não posso Eu Luna? 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 Luna, o que é por seu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.